Junta, junta! Junta! Agora! Junta, junta! 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 Vai usar, carcelão! Paiô! Acabou a gasolina! Vamo ver o motorzinho, Henrique! Sai fumaça! E agora? Não tem que apagar isso aí, ó! E agora? Deima! Deima o pau, o urso, o corcel e o... De enterro, cara! E agora apagar as marcas! Apagar isso aí? Vamo fechar por hoje, né, Pia? Fechar!